e aí galera do youtube beleza que eu vim ensinando games mais um vídeo dessa vez galera estamos de volta aqui no gta 5 porque chegou né a nova dlc low ride esse aí eu tô aqui com meu personagem aqui né pai de família e outro comprei essa garagem vazia somente para essa dlc velho eu tô muito empolgado para ela e eu acabei de entrar e vamos ver o que a gente tem mais aqui né já vi aqui que a gente tem a loja da benis que é a oficina que está fazendo as tunagem olha só temos algumas imagens eu quero fazer baixos já tem modelos projetados né bacana não quero comprar um modelo por aqui ó a beleza já tá vendendo aqui no site né e mano vão comprar aqui um carro a gente vai tomar um carro aqui hoje vamos ver qual carro que a gente vai tornar temos o ap destino Albany primo o de classe mão bem não sei como se fala willard faction tem um Albany buccaner e o voodoo velho que eu gosto para caramba do voodoo mano tem como comprar ele ele vem enferrujado velho tomara que dê na hora para para trocar a cor dele né então vamos lá hoje a gente vai estudar apartamento vaziozão só para esses carro velho que eu gosto para caramba de estilo de carro então vamos lá e mostra mano agora que eu fui ver ali fui chamado para um novo serviço deve ter serviço novo tem coisa para caramba nessa descer vão ver então e vamos lá vamos comprar aqui nosso carrinho pode chegar eu volto com galera voltei aqui já entregaram aqui o nosso carro já comprei todos já para né já deixar prontinho mas o nosso voodoo está aqui na garagem todo enferrujado vamos deixar caramba lá mar não quero atender agora eu sei que você tem missão nova vai dar um tempo aí no mar pelo amor de deus mano vamos lá velho que eu tô empolgado para tornar esse carro mano lamar dá um tempo aí obrigado mano onde que é a dlc a dlc não onde que é o a tunagem do carro eu quero saber será que eu tenho que atender o lamar para ele falar onde que é não é na los santos cara onde que tudo isso aqui e para cá mas para o lamar ligar então quando eu descobrir eu já vou bom galera aqui no site até escrito encontre nós então já tem a localização né vou marcar destino aqui que eu não sei onde que é esse já marca já marcou para nós né beleza fala mais beleza e novas novas missão com o vice de lamar né bacana com certeza vou fazer essa missão vem sem dúvida mas será que o lamar tá lá na oficina e vai começar uma cutscene será que é isso eu acho que é mas vamos vamos até lá na oficina que eu quero tomar isso aqui velho vamos lá meu lamar tá lá na oficina vamos ver se vai ter cutscene se vai poder turnar logo direto se tiver cutscene eu vou deixar rolar aí a cutscene né porque eu tava pensando em fazer os vídeos da dlc então vamos lá essa aqui é uma conta fake eu não sei se eu vou estar fazendo as missões nessa conta na outra provavelmente na outra isso aqui é só uma fake só tá lá tá não quero visitar o lamar agora quer entrar na oficina velho ó tá e agora não cara entrei na oficina e agora tá tem que ficar em pé que quer um vento que quer que ele quer isso é só isso é só isso é só o big dog about to take down some b**** eu quero dizer não me desculpe mas eu não falo sobre você eu não falo sobre você isso é uma metáfora amigada mano come on in aqui mano o ponto é mano o teu chão L.D. vai se tornar o rei L.D. sim velho escolar O.G. nova forma o big dog e o rei o rei o rei da casa O.G. esse é quem você está olhando e você? você é um dos negros da minha mesa tentativa é uma noite séria e isso aqui é uma mudança de mitjaire e isso aqui é uma coisa mitja inteira só que nessa versão a Drogão é um ele é um chão em pé e nós vamos para o pôr do 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 meu filho e você sabe que ele nem tem nenhum dragão? ele é um chão e nós vamos para o bê-bê que tão rápido que ele nem sabe o que choque você sente? amém eu, eu posso escrever essas metáforas e você é um fã que é um poeta eu sei sei o meu filho Benny? esse é meu filho Benny, cara ele faz o melhor trabalho Benny, o que tem a pê-a? E aí, cara, se você gostou da coisa velha, da verdadeira coisa, da coisa real, e não da coisa nova, da coisa clássica, você sabe que eu falo sobre essa coisa clássica do Los Santos, mano, a coisa mais bonita que você já viu, e é por isso que ele gosta de mim, porque eu só assim, clássico, bonito, e imperial como uma puta. Mano, eu sou meio lyrical, cara, como Cesar, esse lugar, um writer e um fighter, usamos isso junto com todo esse Oxxo, olha, todo o corpo o movimento surresteçado, os bolas e os algos têm um monte de fogas que elas comem mais de mal tablespoon de pads, né, coisas do que é pra dar honrada com problemas gnas absente à seriousness de você tudo o teu orgônio, entendeu me então nós vamos explicar as bananas sãooc stormadas de per contributions, nós vamos lentamente e em conseguirως reeducar as caixas punk-nambas знаете, quem não ad половina de líderes? Nós todos ad bishop ihrem Love mec mas per처ira, mas pessoalmente eu amo a mim a ter sãoocunda tanto assim, assim, Nós vamos confundir o diabo que eles estão! E assumindo que você está confundido agora, pode significar que estamos no caminho certo. Confundir? Vamos, vamos, só se movendo. Olha, leva uma pensada séria para mim, mano. Eu sei que você não pode pensar tão rápido. Aqui é um termo de Smokey Sherman que eu trago para um computador de Pentecoste. Veja isso, você vai precisar de alguns dos seus amigos. Você sabe que eu amo você, mas você vai precisar de alguns dos seus amigos. Três devem fazer isso. Então, vá e ligar essa coisa, eu vou voltar. E não vá me mudar, não vá me mudar. Não vá fazer essa coisa. Legal, né? Mas não vá entrar no serviço? Eu não quero entrar no serviço agora, velho. Cara, só quero turnar o carro. Não, não! Quero turnar o carro. Eu quero turnar o carro agora. Tá ok? Me ajuda aí. Cadê o meu carro, velho? Ok. Ah, aquela hora eu acho que estava fechado. Por isso que eu não estava conseguindo e eu acabei entrando na missão. Não, não quero missão agora, velho. Quero pegar meu carro aqui e quero turnar e... Dane-se. Vamos lá. Ah, que desafio. Eu não quero fazer desafio agora não, filho. Dane-se esse desafio aí. Vamos lá. Será que agora vai? Opa, agora foi, né? Vamos lá. 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 Voodoo personalizado. Nossa senhora, velho. Olha isso aqui, mano. Mano. Já ficou incrível, né? É... Eu estou em conta fake. Como eu estou em conta fake, ele não tem um nível muito alto. Só tem bastante dinheiro. Então, eu vou colocar somente, é... O desbloqueio máximo que eu tenho. Então, como aqui é 40%, vou colocar 40%. Freio de rua, comum. Para-choque, o último, né? Chassi. Pô? Eu vou deixar sem, assim. Fica bem louco. Ah, velho. Antenas no teto. Ah, deixa assim, velho. Nossa, fica estiloso, hein? Curto carro assim, mano. Acabamento. Olha só, mano. Que louco. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Deixa eu ver. Hum... Tô com dúvida. Vou colocar esse. Onda azul. É, vamos... Quero pintar um carro azul, então. Tanque. Que que é isso? Ah, tanque lá embaixo, velho. Caramba. Vou deixar tanque pintado, né? Lataria. Não, isso aqui eu não gosto, não. Motor. Motor. Cara, olha que louco, mano. Não pode personalizar o motor, mano. Nossa, que louco. Vamos colocar o V8 cromado, que eu acho muito louco, velho. Filtro de ar. Olha, mano. Cara, olha esse aqui, mano. Tem que ser esse, né? Ajusta o motor. Vou colocar esse aqui, né? Não sei o que que é isso, mas... Escapamento. Ótimo. Grátis. Cara, essa aqui, hein? Top. Buzina. Nossa. Não, não acredito que tem essa buzina, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não acredito. Não, tem que ser essa, mano. É obrigatório, velho. Vocês não tão ligado. Uma buzina do GTA San Andreas. Que... Foda, mano. Essa DLC, velho. Olha isso, mano. Nossa, não acredito, mano. Mas... Nossa, velho. Que... Que louco, mano. Vamos colocar isso aqui, mano. Hidraulica último lá. Olha o acabamento por dentro, mano. Nossa senhora. Essa DLC tá top demais. Bom ver aqui o que a gente vai colocar por dentro, velho. Deixa eu ver. Olha isso aqui, mano. Esse estofamento fica muito louco, hein? Eu gostei desse, hein? Isso aqui, ó. Fica show, mano. Cara... Que muito louco, velho. Não, mas eu quero um azul, mano. Eu quero um azul. C mesmo, mano. Nossa. Que... Que louco ficou, mano. Cara, olha só. Nossa. Bubblehead, mano. Que louco, velho. Vamos ver se tem algum... Algum legal. Vida louca. Que legal. Deixa... Deixa eu ver. Cara... Ceifador. Vamos colocar o ceifador. Aqui eu vou colocar... Gostei desse, né? Vamos ver. Volantes. Que volantes louco. Olha, mano. Nossa, olha esse, mano. Ah, gostei do de corrente, hein? Não, nem... Isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Câmbios. Cara... Olha que bagulho. Tem bagulho do iluminati aqui, né? Mas tá bom. Vamos ver mais o que nós temos aqui. Nossa, pistola. Olha aí. Olha só. Nossa. Tem bastante coisa na delícia. Vou colocar da pistola. Trocar marcha e dar um tiro de pistola. Que louco. Curti, hein? Vamos ver. As placas aí. Olha isso. Vagos. San Andreas. San... É. Benny. Olha. Ah, tem as placas de nenhum. Que louco. Dá pra trocar cor? Dá pra trocar cor? Não sei. Mas eu vou colocar a do... San Andreas. Essa aqui mesmo, mano. Nossa. Ah, ó. Dá pra trocar a cor aqui também. Olha que bacana, velho. Vamos colocar um azul. Aí. Sim, tá bom. Temos luzes, né? Faróis. Xenon. Obviamente. Kit de neon. Vou deixar por último, né? Estampa. Ah, olha só, mano. Que louca. Nossa. Estampa muito louca. Eu vou colocar essa aqui, ó. Mural azul. Eu quero fazer um carro azul, né? Vamos colocar. Mural azul. Hum. Placas. Ó. Tem as placas novas, velho. Que louca. Nossa, velho. Vamos colocar essa aqui, ó. David Jones. Olha. Tem uma placa de David Jones aí. Cara, tá. Que bacana, velho. Nossa. Vamos lá. Aqui a gente... Ah, que bacana. Olha aqui a frente também, mano. Eu vou colocar a dos... dos Magnets. Que é o time lá de Baseball. Não sei como se é Baseball. Nem sei o que é. ou vamos colocar do Benes. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui tá bacana. San Andreas. Olha lá. Que louco, hein. Ah, isso aqui eu já troquei. Pintura. Cor principal. Mano, eu quero... Eu quero um azul metálico. Muito louco. Vai ficar, velho, esse carro. Eu curto o carro desse estilo, em cor azul, mano. Assim. Nossa, velho. Acho que esse azul aqui, ó. Azul corrida. Tá louco, hein. Nossa. Bom, não vou mexer nessas cores aqui, ó. Emblema do comando. Ah, tá. Cor interna. Tá, já troquei. Temos a transmissão. Vou colocar no último. Porta-malas. Olha o sistema de som, velho. Cara, que louco, mano. Rodas. Tipo de rodas. Originais da Benny. Vamos ver as da Benny, né. Obviamente, mano. Cara, olha essas rodas, mano. Que roda muito louca, velho. Vou colocar essa, mano. Olha só que roda louca. Cor da roda. Colocar azul assim, ó. Nossa. Pneus. Pneus. Ah, olha que da... Olha que louco, velho. Colocar branca assim. Retro. Acabou. Massa de pneu. Tem uma azul. Vamos colocar azul. Acabou, velho. Agora é hora de sair dessa delícia aqui. Que louco, mano. Olha só isso aqui. Olha só, velho. O único que eu sei é... Tá, quero saber... Quero usar... O... Tá, não. Não. Como que eu faço pra usar... O... Expensão hidráulica agora? Não, velho. Eu quero colocar... Tem que colocar uma... Uma rádio temática nisso aqui, tá ligado? West Coast. Só que eu quero usar... Expensão a ar. Mano, olha por dentro, velho. Como que tá louco esse carro por dentro, velho. Cara, ainda não aprendi como faz pra usar aquela... Aquela... Expensão hidráulica. Assim, assim, não dá. Ah, olha só, velho. Enquanto eu dirijo no Lord Ride, segure X e mova. Ah, que louco, velho. Nossa. Como faz pra pular? Nossa. Nossa. Olha só, mano. Que muito louco, ó. Não. Olha só esse carro, velho. Essa DLC, mano... Deixa eu te falar, hein. Ficou muito louco. Olha isso aqui. Nossa, velho. Que isso, velho. Olha isso aqui, mano. Que muito louco, velho. Nossa, mano. Olha... Não. Melhor de tudo é a buzina, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha só que muito louco, mano. Olha o carro. Nossa. Cara, muito louco. Muito louco, olha. Cara, esse carro ficou muito louco, mano. Nossa, eu não vou parar de ficar brincando com isso aqui, ó. Olha. Nossa, mano. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Depois eu vou tunar mais carro, velho. Esse carro tá muito show, velho. Então é isso aí, galera. Então deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal. E... Falou!